Mestre Construtor Mestre Construtor Mestre Construtor A base de planos é para o norte. Vamos continuar. Parece que precisamos construir um bairro para o carro passar. Can't we take a detour? This place is full of quicksand and ruins. Taking a risky detour could put everyone in danger. The day is going to wins. It's just a little bit. It's a difficult time. You can't sit on a cliff, don't you? I'm just going to go first. 3 Mayor, nós precisamos colocar a bridge deck para a construção de vehicles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Meu nome eu disse que queria mostrar algo. Vem aqui. Vamos lá, vamos começar com os apartamentos e a console. Gente, mas deu dois, gente. Vou meter dois, acho que vai cair. Vamos dar uma haste. Vamos salvar, hein? Nossa, que bacalhão. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí...